Ela sentando é uma delícia, quicando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Não sei porque você se foi, gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois não sentia tudo Eu tô tentando daquelas amigas best Empurrei demais, empurrei demais As tendas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar, quer sentar pro bar Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, elas levam, elas dentro do carro de cotão Diga de uma vez, faz o que a louca da tua amiga nunca fez Diga de uma vez, faz o que a tua bunda balança Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Mas se é dano sem compromisso Eu não quero namorar contigo Menina se prende o cara Primeiro toma Jack e depois me tira só cara Pira treinada, me descida na cara A gente enlouquece e tu pode alucinar A gente nasce um nome da cinturada Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso, vida esteja assim Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça, xifra é uma coisa que coloca no cabelo Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça, xifra é uma coisa que coloca no cabelo Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça, xifra é uma coisa que coloca no cabelo Eu não vou... Passarinho Que som é esse? Eu não vou...